Naquela hora os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram Senhor, quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse Em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior do reino dos céus E quem acolher em meu nome uma criança como esta, estará acolhendo a mim mesmo Ó meu Senhor, eu quero ter um coração igual ao teu Ó meu Senhor, eu quero ter um coração igual ao teu Ó meu Senhor, eu quero ter um coração igual ao teu Ó meu Senhor, eu quero ter um coração igual ao teu Que não alimente mágoas nem rancores Que não leve o fardo da ingratidão Dá-me um novo coração Muito boa noite! Começando o ano novo, pedindo a Deus que nos dê a graça de um ano novo, de um coração novo Eu acho que essa é a mística que todos nós precisamos viver diariamente Essa novidade que o ano pode representar Essa oportunidade que a gente tem de acreditar que alguma coisa pode ser diferente O poeta Drummond de Andrade dizia que foi muito sábio quem inventou essa história de ano novo Porque provoca realmente em nós uma sensação interessante, né? De que alguma coisa está acontecendo Hoje, lembrando dessa palavra que Jesus nos diz Com tanta simplicidade, nos propondo um coração de criança Para que a gente tenha condições de chegar ao reino dos céus Primeiramente, contextualizar, né? O que é o reino dos céus? É essa promessa que nós perseguimos diariamente De um dia merecermos a eternidade No lugar onde possamos encontrar as pessoas que amamos É um desejo humano É um desejo humano A eternidade, ela está presente em todas as culturas E Jesus nos ensina Nós que somos cristãos Compreendemos a eternidade Como uma bonita e feliz oportunidade De estar em Deus E com as pessoas que amamos Querer e buscar esse reino de Deus Já nos dá a oportunidade de começar a construir esse reino aqui hoje Porque é natural Que se eu quero viver essa eternidade Se eu busco merecer essa eternidade Através das minhas atitudes, né? Eu naturalmente serei uma pessoa melhor Quem tem como meta o reino dos céus Vive essa prueza de tornar o reino humano Também muito agradável É quando a gente escolhe A diminuir as diferenças entre nós Quando a gente Se dispõe A ser um pouco mais amoroso A responder menos com ódio Hoje nós tivemos Em Paris Uma manifestação de ódio De intolerância Quando o nosso coração está visitado Por esse reino dos céus Esse desejo De merecer o reino Nós nos antecipamos Com as nossas atitudes É por isso que a proposta cristã Ela é profundamente existencial Ela abarca a nossa vida Não é uma teoria Que nos coloca apenas Ou ajoelhados Diante de um altar sagrado O cristianismo é antes de tudo Uma proposta de ter Dentro da nossa cabeça No nosso sistema mental Um jeito de ser e de viver É essa palavra Que me convida a assumir Essa simplicidade Para que eu mereça o reino Como é que eu posso ser uma criança? Como é que eu posso assumir Esse coração de criança? É quando eu me disponho A não me apegar A o que é excesso Você pode observar Uma criança A primeira compreensão Que ela tem do mundo É a sua necessidade Mais urgente Ela não consegue ver Além disso O contexto de uma criança É muito simples É um contexto muito simples É muito direto Não tem muita complicação A medida em que a gente A gente vai ficando adulto A gente vai complexificando A estrutura da nossa vida Nós vamos tendo Muitas necessidades A gente vai construindo Tantas estruturas Para a gente ser feliz Uma criança não Solta uma criança Num campo Com seu pai Com sua mãe Uma bola Uma bicicleta E o mundo está perfeito Mas a medida em que a gente Vai crescendo Nós vamos criando necessidades E a gente vai se distanciando Cada vez mais da felicidade Porque a gente impõe Tantas condições Para a gente ser feliz Que fica difícil Atingir essa felicidade Jesus fala Que para a gente Alcançar esse reino Para a gente Entrar no reino Que é eterno E nesse reino Que já se antecipa aqui A gente precisa Se despojar Ter um coração simples Eu me recordo aqui Naquela passagem Que motivou O meu livro O discípulo da madrugada Está aqui, né? Que é um homem Que sai do contexto Da complexidade Da religião Para adentrar O contexto Da simplicidade Do coração Jesus Neste livro Nós temos O itinerário De um homem Que começa a simplificar A maneira como Olha para Deus A maneira como Olha para si mesmo A maneira como Olha para o outro E ele vai vivendo Essa surpresa diária De sentir que Quando a gente Aceita a simplicidade Como um projeto de vida Nós ficamos mais acessíveis Ao outro A gente não coloca Tanta barreira Para o outro chegar A criança é assim É fácil você se aproximar De uma criança Até no primeiro momento Ela pode te tratar Com um certo desdém Mas daqui a pouco Você vai quebrando A barreira com ela E você se torna Uma pessoa Próxima Ela ganha Uma confiança Em você A criança A criança tem um sistema Que gira em torno De poucas necessidades Nós não O nosso mundo É muito complexo E Jesus fala Que se nós quisermos Entrar no coração Das coisas No coração do mundo Nós precisamos Alcançar Essa simplicidade Eu fico pensando Minha gente Que toda pessoa É uma resposta Ao mundo Eu sou uma resposta Há uma pergunta Que me é feita Diariamente Sem que ela seja Formulada com palavras Toda vez que eu me Anuncio ao mundo Eu sou uma resposta Hoje numa loja Que eu entro Para olhar alguma coisa Eu sou uma resposta Uma resposta humana Eu sou o fruto De uma história Eu sou o fruto De uma educação Eu sou o fruto De relacionamentos Eu não sou por acaso Eu sou uma resposta Que anda Que fala Que pensa Que vive E toda vez Que eu me coloco Toda vez Que eu me penso Cristão Eu entro Justamente Nessa oportunidade Que eu tenho De ser uma resposta Positiva ao mundo Sabe De fazer a minha vida Ser uma resposta Que me enxerga Uma resposta Que possa ser Boa de ser vista É como Quando a gente Se aproxima de alguém E a gente é De repente Você percebe Que o outro Ficou feliz Porque você chegou É uma resposta Que agrada Não é assim? A gente vai Se construindo assim Quanto mais Eu permito Que esse projeto De simplicidade Tome conta Do meu coração Maior é a possibilidade Que eu tenho De ser uma resposta Favorável ao mundo Uma resposta Que ajude A edificar Já que existem Tantas pessoas Hoje Não dispostas A edificar Absolutamente nada Hoje Essas pessoas Que entraram Armadas Na edição De uma revista Em metralha Doze pessoas Elas resolveram Ser respostas Ao mundo Assim Assassinando Matando Hoje você deve Ter visto aí Algumas notícias Também De pessoas Que resolveram Ser uma resposta Negativa Sempre escolheremos Ano 2015 Está começando E eu tenho Oportunidade De escolher Ser uma resposta Positiva Ou ser uma Resposta Negativa Eu posso ser Uma resposta Evangélica Aqui Baseada nessa Palavra Ou eu posso ser Uma resposta Profana Que não tem Nenhum compromisso Com a sacralidade Da vida Das pessoas Eu posso ser Uma resposta Cristã Que vai favorecer Bons relacionamentos De amizade Relacionamentos Fecundos Amorosos Você pode ser Uma resposta Positiva Como marido Na vida Da sua esposa Na vida De seus filhos Você poderá ser Na vida De seu esposo De seus filhos Dos seus irmãos Você levantou Da cama Você começa A ser uma Resposta Para o mundo E eu sou Uma resposta Para mim também E eu preciso Viver essa Coerência De tudo aquilo Que eu me Respondo De tudo aquilo Que eu sei Que acontece No interior Do meu coração Da minha consciência De tudo aquilo Que eu sei 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 o que enfeita a parede da minha vida não são as condecorações que materialmente eu pude receber não, acredite nisso, aquele par de chinelos quando eu cheguei na minha casa, quando eu vi o lugar onde eu sou feliz e eu percebi que poderia ser uma tapera, que não teria problema, ali estavam pessoas que me amavam, que me esperavam, aí você descobre que essa palavra de Jesus é de verdade, isso tem uma coerência absoluta, sabe por quê? Só a criança é capaz de perceber isso, volta a dizer, às vezes nós colocamos exigências demais para a nossa alegria, exigências demais para a nossa felicidade, mas aí você se depara com um par de chinelos aí que você também tem, você olha para ele e fala, é verdade, quando eu chego da rua e eu sou, eu estou no direito de me despojar de tudo isso, eu encontro um significado tão estrutural para a minha vida, que até essa carência tem sentido, desde que não me falte o essencial, posso não ter tido dinheiro para passar um bom réveillon, posso não ter tido dinheiro para fazer um bom natal, mas materialmente essa pobreza não é nada perto do que nós podemos nos oferecer espiritualmente, e afetivamente, aí sim, você está no contexto de uma criança, que sabe se alegrar, que sabe se encantar, se ela não estiver estragada pelos excessos da nossa vida adulta, porque nós já colocamos esse fardo sobre as crianças muito cedo, a gente já faz a criança ser materialista desde muito cedo, se ela não está inoculada com o vírus, que a coloca numa necessidade de ter eternamente, basta você oferecer a ela uma boa brincadeira, basta você oferecer a ela um bom contexto de riso, de histórias, e o mundo fica perfeito para ela, basta que tenha um pai sentado no sofá, com ela no colo, brincando, e o mundo ganha significado para nós, basta a gente ter um colo de mãe, para a gente deitar a cabeça de vez em quando, a gente jogar todas as fardas que a gente precisa usar para dar conta da vida, que não é fácil, basta a gente ter o direito de tirar o sapato, colocar um chinelinho, que ninguém vai reparar, naquela roupa estranha que você usa dentro de casa, essa falta de maquiagem, não é assim? esse despojamento que a intimidade do nosso lar nos proporciona, se você tem isso, se você se dá o direito de ter isso, de descomplicar, de viver esse despojamento que te faz feliz, então está no caminho certo, então 2015 pode ser um ano maravilhoso, porque ele será maravilhoso, não pelo conjunto de material que nós vamos alcançar, não, pode ser que a gente dê passos atrás, que a gente ganhe menos, que a gente opte por ter menos, mas se a gente faz um investimento afetivo e espiritual este ano, eu quero que seja um ano onde eu vou amar muito, eu quero estar presente na vida das pessoas que eu amo, eu quero estar presente na vida dos meus filhos, dos meus amigos, do meu pai, da minha mãe, eu quero estar presente na vida dos meus irmãos, eu quero estar presente na vida dos que trabalham comigo, eu quero optar por um ano que me faça ser mais criança, ser mais simples, com menos complicações, menos complicações, porque quando a gente abre mão desses excessos, a gente fica até mais bonito, porque você começa a dar espaço para crescer em você, aquilo que os excessos não permitem, muitas virtudes não crescem em nós, é porque os defeitos sufocam, o defeito ele tem um poder ordinário, absurdo, de sufocar diariamente, é igual aquele que é viciado, enquanto ele não olha no espelho e diz, esse vício me mata, ele não começa a se libertar, não adianta eu dizer, não adianta o outro dizer, é preciso que o viciado se reconheça, como assassino de si mesmo, somente a partir do momento em que ele se reconhece, assassino de si mesmo, é que ele para de se matar, e aquele vício, que é um veneno ordinário, porque é de todo dia, ele deixa de entrar pelas veias, ele deixa de entrar pela boca, ele deixa de poluir a cabeça, e aquela pessoa de repente, começa percebendo coisas bonitas de si mesmo, que até então ela não percebia, porque o vício não permitia, minha gente, não são só as toxinas que nos viciam, o ódio nos vicia, o preconceito nos vicia, as vezes nós não temos coragem, de pegar uma arma, e matar o outro, como aqueles fizeram lá em Paris, mas a gente mata o outro de outra forma, matamos com o nosso desprezo, com a nossa arrogância, com a nossa prepotência, apontamos para o outro, de maneira cruel, e ainda nos sentimos cristãos por isso, quando não damos a outro, a oportunidade de ser quem ele é, quando a gente o limita a ser, aquele personagem que nós imaginamos, eu não gosto daquela pessoa, porque ela é assim assim, quem disse? Você imaginou assim? E volta a dizer, se a gente não faz esse movimento, da simplificação, da simplicidade, de simplificar os nossos processos, nós não vamos ser amigos de ninguém, porque nós vamos ficar sempre na antessala do preconceito, ou então na antessala do rancor, da mágoa e do ódio, 2015 pode ser muito mais bonito para nós, sabe por quê? Porque nós merecemos, nós merecemos, eu mereço, você merece, nós não podemos perder, nós não temos, nós não temos o direito de fazer isso com a gente, perder a oportunidade de fazer, os nossos sofrimentos valerem a pena, o ano passado eu terminei o meu programa aqui, dizendo que 2014 foi cruel, para mim, com pessoas que estão ao meu lado, talvez um dos anos mais difíceis da minha vida, mas você acha, que eu quero arrastar esse prejuízo comigo? Não, daquele prejuízo todo, eu só quero o aprendizado, eu quero abrir as portas de 2015, para que ele me surpreenda, de chinelos ou descalço, e me dê a oportunidade de fazer, a minha vida valer a pena, faça isso também, porque merecemos, porque o ano está só começando, e nós temos muitos dias pela frente, para fazer essa faxina da alma, para dar fora tudo aquilo que nos impede, de viver a vida, que realmente podemos viver.